13. Uma mulher de 48 anos de idade é trazida por familiares à unidade de emergência do hospital de alta complexidade com quadro de confusão mental, cefaleia e amaurose bilateral. Segundo familiares, a paciente é portadora de hipertensão arterial sistêmica há dois anos, vindo com investigação diagnóstica por ser classificada como hipertensão arterial resistente. Então, a mulher de 48 anos que tem hipertensão arterial resistente. Pode ser que seja uma hipertensão arterial secundária, né? Como tá lá no curso, a gente tem uma aula de hipertensão arterial e eu mostrei pra vocês quais são as causas de hipertensão arterial secundária. Geralmente, a resistente é por causa de uma hipertensão arterial secundária. Então, que não tem causa idiopática. Vamos ver aqui. Nas últimas duas semanas, a paciente passou a tomar seus fármacos, a não tomar seus fármacos anti-hipertensivos, em razão de acreditar que o tratamento não estava funcionando. Então, ela parou. Olha que decisão maravilhosa. Somente os nossos pacientes de prova que fazem, tem essas decisões maravilhosas. Na véspera, a paciente começou a se queixar de cefaleia holocraniana, pouco responsiva a fármacos, além de turvação visual. No dia de hoje, a paciente tornou-se um pouco confusa e começou a se queixar de que não estava conseguindo enxergar nada. Razão por que foi trazida às pressas a unidade de emergência. Isso aqui, no mínimo, no mínimo, você tem que diagnosticar como uma emergência hipertensiva, né? No mínimo, essa paciente. Então, vamos pensar. Paciente tem hipertensão arterial resistente ao tratamento. Decide, por conta própria, que o tratamento não funciona. Oh, maravilha! E, de repente, para de tomar medicação. A partir daí, os sintomas de encefalopatia hipertensiva, de edema, de alteração visual, tudo isso acontece nessa miserável e dessa paciente. Cefaleia holocraniana, turvação visual. Ela está confusa, não enxerga nada e aí foi trazida para a emergência. Ao exame físico, a paciente se mostra confusa, sonolenta, atendendo a dificuldade, com dificuldade de algumas solicitações verbais. Sua pressão arterial é de 240% e 60%. Olha, baixinha. Está bem pequenininha, né? Em ambos os membros superiores. Então, emergência hipertensiva. Está altíssima a pressão arterial. Enquanto a frequência cardíaca é de 96%. Um sopro, oh, um sopro é auscultado e inflanca o direito do seu abdômen. Eita! Oh, maravilha! Oh, isso me mostra o quê? Porque, possivelmente, a causa, não sei, mas possivelmente, é alguma obstrução da artéria renal, né? Olha aqui, um sopro em flanco direito do seu abdômen. Maravilha! Iniciado o tratamento antipertensivo intravenoso, a paciente é submetida a uma tomografia computadorizada de crânio, em que foram detectadas áreas hipodensas em regiões occipitais. A paciente é, então, encaminhada para a realização de ressonância magnética de encéfalo, que, na imagem pesada em T2, revela a presença de hiperintensidade de sinal nos lobos occipitais. Ó, está vendo? Tem uma alteração nos lobos occipitais. Sem limites muito bem definidos. Instituído o tratamento indicado, a paciente evoluiu com regressão completa do déficit neurológico previamente descrito. Então, foi reversível. Veja que fez o tratamento e foi reversível. Isso mostra pra mim que essa alteração no lobo occipital não era algo permanente. Era algo reversível. Possivelmente, com certeza, né? Aqui, baseado na vida fictícia, né? Que nós temos aí por causa das lives. Então, nas provas de revalida é assim. É 880. A paciente tem uma hipertensão arterial secundária, resistente ao tratamento, possivelmente por alguma obstrução da artéria renal, que por isso foi encontrado o sopro, gerou, parou de tomar medicação, gerou uma encefalopatia hipertensiva que gerou uma lesão reversível dos lobos occipitais, que quando o paciente controlou a hipertensão, melhorou. Agora vamos ver aqui, ó. Acerca do tratamento da paciente em questão, pode-se afirmar que o alvo terapêutico, no caso, seria a normalização da pressão arterial em no máximo 2 horas. Emergência hipertensiva, a gente vai normalizar a pressão arterial, mas de jeito nenhum. Aí vai ter uma... Vai ser muito pior, né? Então, a gente não pode normalizar a pressão arterial em emergência hipertensiva. A fala, que conversa é essa? É, a gente tem que reduzir 10% a 20% da pressão nas primeiras horas e não normalizar a pressão. Letra A tá errado. Letra B, após compensação clínica, seria fundamental ressecar o tumor adrenal secretor presente à direita. Então, não é por tumor adrenal. Que tumor adrenal? Qual tumor adrenal? Não faz nenhum sentido. Letra C, nicardipina e labetalol por via intravenosa seriam excelentes escolhas farmacológicas para redução da pressão arterial da paciente. Eu sei que você tá doido pra colocar um nitropruciato de sódio, né? Você tá doido pra fazer isso. Mas também são fármacos possíveis. A nicardipina e labetalol. Letra C, tá certa. Letra D, em razão da presença de trombose da artéria basilar, deveria ser adicionada anticoagulação. Por que, meu amigo, trombose da artéria basilar? Não. Resposta, letra C. Né? Letra C. Isso é uma emergência hipertensiva e foi reduzido totalmente os... Então, não é um AVC. Isso não é um AVC. É uma emergência hipertensiva, uma encefalopatia hipertensiva, né? Resposta, letra C. Tchau. E aí E aí